E mano, estava tudo de boas na escola do nosso menino Mesh, até que do nada apareceu essa sociedade secreta decidida a roubar todas as moedas. E é um poder de ser um poder de ser um poder de ser um poder. E é um poder de ser um poder de ser um poder. Eu sou o Leia. Eles foram roubados de cois.